Fala galera da Toca Livros, esse aqui é o Eduardo Zugaib e esse é o Christopher Araújo. E aí Eduardo, tudo bom? Tudo certo, Cris. Beleza, velho? Tudo jóia. Legal, tá com o Eduardo aqui, mas já vou começando a perguntar, né? Já vem a gente tem as perguntas, né? Eu queria saber, cara, de você, pela capa do livro, põe a capa aí do livro, ela é muito bonita, ela é um coração entrelaçado, né? E quando você lê e tal, é muito diferente daqueles livros de autoajuda, os sete passos e não sei o que e tal. E não é técnico o livro, a gente vê que ele vai para o lado do sentimento. Eu queria saber de você, qual que é o sentimento que você tem quando você ouve falar do livro e você escreveu o livro, inclusive? Sim, bom, com relação a capa, né? Só uma curiosidade, eu mesmo que fiz o layout daquela capa. Designer, designer também. Proicetário, enfim, tem uma trajetória em comunicação rica até, ao longo de 20 anos aí, trabalhando em agências de propaganda, redação, direção de arte. Então, de certa forma, o livro como um todo eu concebi praticamente em toda a essência ali, né? A capa, aquele desenho da capa, aquele coração, é uma figura chamada nó celta do amor, tá? E aquele nó celta, ele implica no quê? O desenho dele tem toda uma construção que mostra o entrelaçamento, né? Um entrelaçamento que aparentemente não vai aparecer nada quando você está fazendo. E no último passo aparece o nó celta do amor e configura aquele desenho, aquela composição. Quando eu fui pesquisei isso e vi que aquilo, de certa forma, tinha a ver com a revolução do pouquinho, eu falei, caramba, isso aqui tem tudo a ver. Por quê? Num primeiro momento, tem uma das frases que eu posso chamar assim, frase, pensamento que é driver, pensamento sistêmico ali do livro central, né? Que é o coração abre a trilha, a razão, o pavimento é tanto, né? Que, de certa forma, é algo que sintetiza toda a história, tudo aquilo que está colocado. Porque se não houver sentimento dentro daquilo que você estava colocando aqui, se não houver inicialmente sentimento para as coisas, dificilmente você começa a ter resultado. Então, coração abre a trilha no sentido de você querer, você decidir, você projetar, você planejar. E depois vem o quê? A razão logo em seguida pavimentando a estrada, executando, criando sistema, criando protocolo, criando métodos, criando meta, criando métrica, de forma que a construção se torna uma construção, não vou dizer de equilíbrio entre razão e coração, mas uma construção de parceria, né? De caminhos, né? De caminhos, de caminhos. Então, de certa forma, a curiosidade da capa, a escolha da capa, pelo desenho que aquilo representa, como que aquilo eu enxergo as atitudes do livro sendo entrelaçadas, de forma a compor algo maior, compor algo que fosse representativo para a vida das pessoas. Show de bola, cara. E nesses pouquinhos que tem no livro, assim, tem algum que você acha, assim, que foi especial, que você deve utilizar vários, mas algum que você queria destacar, assim? Sim, Christopher, quando eu lancei o livro, o livro foi lançado em 2014, né? Com a proposta de ser uma plataforma de conteúdo para palestras. Isso foi algo que foi bem realizado, o início dessa realização começou em 2015 já. Ali eu desenvolvi a palestra central da Revolução do Pouquinho, que aborda cinco pouquinhos. Eu considero aquilo que depois, na metodologia que nasceu do livro, eu considero esses cinco pouquinhos como uma trilha essencial. Nessa trilha essencial nós temos o coração, propósito, gentileza, foco e gratidão. Então, essa combinação é a combinação que eu trabalho em uma palestra para grandes públicos, enfim, é a combinação de partida. É a nada. Exatamente. Ali, vamos supor, se você precisasse escolher cinco e eliminar todo o resto, seriam esses cinco, né? Se você tivesse que resumir isso em algo mais sintético. E esses cinco é aquilo que eu não saio de casa sem eles, né? E até nas outras trilhas que nasceram já na metodologia, trilha de liderança, trilha de vendas, trilha de melhoria de clima, trilha de relacionamento com o cliente, tem uma série de treinamentos que nasceram da combinação daquelas atitudes. Dentro desses treinamentos, todos têm pelo menos três desses aí, que são o quê? Coração, propósito e mais algum que pode ser foco ou gentileza. Dá até outros livros, né? O essencial, vamos supor, se você precisasse escolher dois, coração e propósito, porque a partir dali a gente vai capilarizando todos os restantes das atitudes, né? Aquilo, até seguindo a premissa que nós falamos agora há pouco aqui, do coração que abre a trilha e a razão que pavimenta a estrada, ali está a gênese do negócio, ali está o início de tudo. Então, você trabalhar, você fazer uma trilha, se não tiver coração e não tiver propósito, o risco de você cair num trabalho que seja processual, apenas tarefeiro e acabar perdendo o tesão por aquilo que você faz é um risco muito grande. Então, se tivesse que resumir, seriam esses dois, aquilo que eu considero o cerne do negócio. Até pegando o seu gancho aí que você falou, quando você falou do propósito e do coração, né? Um que eu lembro bastante quando eu estava narrando é o do propósito. Porque, coincidentemente, a gente estava conversando isso em outras áreas da vida e tal, eu com outro pessoal e tal. E quando eu fui lendo, aconteceu até uma coisa engraçada. Eu comecei a me emocionar mesmo lendo e comecei a acelerar, porque eu lia pra mim. Entendi. Então, eu estava começando a ler... E o propósito, que foi até o teaserzinho que eu fiz no propósito, eu me envolvi no livro. Foi um dos que eu gostei mais, assim, de narrar o livro inteiro, mas o do propósito, ele está sensacional, assim. Isso, de certa forma, valida isso que a gente acabou de falar aqui, né? Ali você tem, talvez, ali um pouquinho da combinação que ajuda a abrir o cofre. É, exatamente. Na verdade, ele está no final do livro. Ele é o último capítulo. Só que ele é o primeiro na vida, no que você vai começar, o que você vai fazer. Ele é o primeiro. Do propósito, aí você parte pro resto. Exatamente. Se não tiver um propósito, se não tiver um significado pra aquilo que a gente faz, e eu espero, assim, ter provocado em você um significado e um propósito nesse trabalho, né? Que, entre tantos outros que você tenha participado, que você tenha realizado, eu espero que tenha ocupado um espaço, né, especial aí no seu portfólio de trabalhos. Então, assim, se a gente não tiver propósito, um significado, e resumindo o significado, um porquê, um pra quê e um por quem que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Quando a gente começa a equacionar isso, a conta do propósito se torna um pouco mais claro na vida da gente. E você, meu amigo, como é que foi essa experiência de narrar um livro, né, e praticamente entrar no livro? Porque, pra mim, foi muito bacana, no sentido de, oxa, eu estou ouvindo alguém falando alguma coisa que eu escrevi e eu estou até percebendo situações que eu mesmo, como escritor, já havia me distanciado. A vida é dinâmica, né, outros produtos vieram, enfim. E aí, a coisa vai ganhando dinamismo que você acaba se descolando um pouco do produto, da massa crítica do produto. Como é que foi provocar, primeiro, essa experiência em você e também até essa experiência em mim, como autor, né? Como autor, até te perguntar depois isso daí. Pra mim foi muito curioso, porque quando eu fui narrar, primeiro eu achei que seria um livro dos autoajuda, aquele clichê padrãozão, né? Mas você coloca os pouquinhos, que nem eu até te falei, depois é tão bem compilado e sem querer rasgar seda, mas é muito bem entrelaçado. E pra mim foi assim, foi muito gostoso porque eu me envolvi com o livro. Todo trabalho a gente procura, se tem a ver com a nossa vida, a gente se envolve. Se algo maior a gente se envolve, você vai se envolver também, eu tenho certeza. Quando você ouvir ou quando você lê, fica um material sensacional. E pra mim, você falou, né, o propósito e o coração. Pra mim a parte um pouquinho mais de motivação foi sensacional, porque eu até entrei naquele lance de quem motiva o motivador. Quando você tem o papel de motivar as pessoas, o que te motiva? Qual que é o teu ganho nisso? Se é que precisa ter um ganho, né? Então nessa parte é legal, é um pouquinho mais de gentileza. Achei sensacional também as referências que você faz. Então eu me envolvi com o livro. Me envolvi, comecei a usar pra mim, mostrei pra minha esposa. E falei, nossa, olha isso aqui, que bacana, tem tudo a ver. E você vai, não numa abordagem agressiva, porque o lance do pouquinho, ele subjetivamente, na cabeça, ele é leve. É, essa que é a jogadinha, né? Ele é leve, ele é sutil, cara, e com lições totalmente ricas. Mas sabe uma curiosidade do pouquinho, Christopher? É que assim, às vezes a pessoa pensa, a revolução do pouquinho é pra ser algo devagarinho. Não, não, você decide a velocidade daquilo ali. O pouquinho tá relacionado ao quê? A nossa capacidade de fracionar o tempo e identificar dentro daquele tempo quanto de atitude você coloca ali dentro. O tamanho desse tempo que torna o seu resultado um resultado exponencial, né? Então vamos supor, ah, se eu tenho que monitorar a atitude XYZ dentro de meio dia, eu vou ter um resultado. Se eu tiver que monitorar isso, né, uma mesma quantidade de atitude, numa quantidade menor de tempo, a curva se torna mais forte, mais acelerada. De acordo com você. Ah, se eu monitorar isso em um ano, cara, você não vai ter resultado nenhum, né? Então, o quanto que você decide de tempo a ser observado, né, e de atitude que é colocada dentro daquele tempo, a combinação de atitudes que você coloca dentro daquele tempo, você torna o seu processo exponencial. Então, não tem nada a ver com ser devagarinho, tem a ver com a nossa capacidade de fracionar o nosso tempo, observar isso de uma forma sistêmica e monitorar as nossas atitudes, que é algo que compõe as nossas competências. E você toca num ponto importante que eu achei muito legal, porque o livro, ele permeia também uma atmosfera de você se enxergar e de você enxergar o próximo também. Então, é comportamento, é você se colocar no mundo, o que você está fazendo, para onde você vai, e como as pessoas também veem isso. O seu relacionamento, isso é legal. Isso é um plano de fundo que tem no livro, que ele permeia todo o livro. Você não é isolado, né? Você não é isolado no mundo. É a tua família, é a tua casa, é o teu trabalho. E talvez assim, você tocou num ponto que talvez tenha sido assim, talvez o meu maior ponto crítico a ser superado foi a questão do relacionamento. É mesmo? A questão do bom humor. A questão do bom humor. Nessa época de resultados ruins, eu me observando hoje de uma forma distanciada, o que eu encontrava ali? Uma pessoa extremamente mal-humorada, extremamente de relações completamente críticas, relações assim, muito, muito danosas, relações nocivas, no trabalho, nas relações pessoais, enfim. Especialmente no trabalho. Quando eu comecei a perceber a vida patinando no trabalho, e eu cheio de razão, dentro da minha crença limitada, eu achava que o mundo deveria se adequar a mim, eu até falo isso num livro, né? Na briga minha com o mundo, eu aposto todas as fichas no mundo. Eu vou perder essa briga. Eu tenho que entrar em sinergia com o mundo. Exato. Eu tenho que entrar em sinergia com o mundo. Eu tenho que entrar em compreender o dinamismo do mundo e ver como eu contribuo pra esse dinamismo. E aproveito esse dinamismo pra também me alimentar. Então, assim, a minha grande superação foi na questão de bom humor. Mas vamos combinar uma coisa. Bom humor não é você ficar rindo de tudo, de todos, a toda hora, a todo instante. Eu acho que o bom humor tá muito mais na nossa perspectiva de enxergar a vida com leveza. Essa leveza te permite o quê? Ativar um pouquinho da flexibilidade, que vai te ampliar o campo de visão. Isso mesmo. Ampliando o seu campo de visão, curiosamente, tem gente que pensa que é o contrário. Mas ampliando o campo de visão, você passa a ser uma pessoa que tem uma relação com um pouquinho mais de foco, muito mais elaborada. Tem gente que acha que foco é você ter um campo de visão fechado. Eu acreditava nisso. Ela tem um foco aqui e simplesmente esqueceu. Não, isso aí é foco de cavalo, né? Aquela coisa que você coloca na cara do cavalo. Um cabresto, né? Um cabrestão, né? Pra não ter... Quem olha de dentro parece foco. Quem olha de fora vê uma pessoa com visão limitada. Totalmente alienada, né? E a minha perspectiva era muito essa. Eu acreditava que... E um dos traços que eu acreditava que denotava foco era ter um mau humor e até uma tratativa com as pessoas extremamente agressiva, assediadora. Enfim, um cão de pão no manga. É só eu. Prazer. Era assim, é mesmo? Era assim, caraca. Prazer, né? Deu certo o livro. Então, por isso é exato. Por isso que eu falo isso com muita tranquilidade, porque compreender essa construção que envolveu primeiramente uma desconstrução de algo que estava completamente equivocado, que foi o que acabou se transformando no livro. Interessante, cara. Então, assim, quando eu faço uma palestra e eu desnudo esse tipo de questão, desmistifica um pouco a questão do autor. Ah, super-herói, botou a cueca em cima da calça e botou... Não, cara. Eu estou aqui como um ser humano, cheio de erros, cheio de problemas, com um monte de problemas ainda pra resolver, um monte de desafios no campo familiar, no campo profissional, enfim, em todos os campos, né? Porém, me apropriando, primeiro, do meu senso de consciência de quem eu sou, do que que eu estou fazendo, qual que é o meu propósito e como que esse propósito pode funcionar. Primeiro, pra me criar uma perspectiva ampliada de vida, de resultado, de realização. E, segundo, provocar no meu entorno, no mundo que eu impacto, aquilo que a gente pode chamar de legado, né? Então, é tomar consciência disso, né? E perceber o quanto eu enveredei por caminhos equivocados em uma fase da minha vida que até por imaturidade eu tive oportunidade de até liderar equipes, porém completamente imaturo pra aquilo. E provoquei verdadeiros desastres relacionais, provoquei verdadeiros. assediei muita gente, machuquei muita gente, magoei muita gente, perdi muita gente. Então, ter a consciência disso e, de certa forma, devolver isso pro mundo na forma de cara, eu sei o que é pisar no inferno, eu sei o que é ter estado lá. Então, quando você abre o seu coração com espontaneidade, principalmente em plateias mais resistentes, plateias mais críticas, e você mostra esse lado humano, né? O resultado que você obtém é muito maior. A conexão que você obtém é muito maior. É a mesma conexão que eu acredito que a gente teve quando você começou a ler o livro. Porque ali você não vê um super-herói escrevendo, você é uma pessoa comum. Comum, né? E isso que você falou do teu caminho, eu nunca imaginei, né? Mas é legal porque, pô, se talvez você não tivesse passado por isso, eu não teria escrito o livro, né? Isso que é legal, porque você conhece os dois lados, né? Eu queria aproveitar e contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu utilizei do livro. Olha que legal. Precisava passar mais tempo com meus filhos. Eu tenho dois filhos, eles são, um tem um ano e cinco meses, o Lucas, e o Gustavo tem cinco meses. E precisava passar mais tempo com eles, né? Você fica fora de casa, trabalha, aquela rotina louca, né? E sempre eu quis passar mais tempo com eles, assim, tipo, o papai vai tirar um dia pra ficar com vocês, né? Um dia da semana vai ser um dia que eu não vou fazer nada, vou ficar com meus filhos, minha família e tal, minha esposa e tal. E aí eu comecei a colocar o pouquinho. Então eu comecei a todos os dias passar primeiro meia hora, que era muito. Olha a fração. É muito. Percebeu? Percebeu? Era um pouco. Aí eu diminui. Quinze minutos que eu passar a mais. Aí eu fiz isso uma semana. Uma semana eu passei quinze minutos a mais com os meus filhos. E ele vai se tornando natural. Hoje eu fico uma hora, cara. Sustentável. Duas. O difícil é começar, né? Quando você começa, aí você vai. Aí eu passei quinze minutos, aí depois dos quinze minutos, quinze minutos já vinte, meia hora. Natural. Que era o que eu precisava, né? Aí entra o sistema, os três passos da revolução do pouquinho. Primeiro, visão da mudança. Poxa, preciso passar mais tempo com o meu filho. Só que você manter isso dentro da cabeça, num panorama de intenção, de boas intenções, tem um caldeirão fervendo lá te esperando, né? Então assim, agora é preciso dar o segundo passo, que é o quê? Decidir e agir. Começou o processo. Agora você começar e não estabelecer aquilo que é a curva escorregadia da revolução do pouquinho, que é o compromisso da comunidade. Manter, né, cara? É você manter. A efetividade, a manutenção, a disciplina, a observância daquele pouquinho de ar, daqueles 15 minutos que ele relatou aqui, se você não tiver disciplina para monitorar isso ao ponto disso, de algo, é um pouquinho de aprendizado, algo que não era seu, se tornar algo inconsciente seu, transformar isso aí em algo que antes você nem conhecia, nem tinha consciência que não conhecia. Um dia você não vivia, mas já tinha consciência que aquilo existia. Depois, num terceiro momento, você empreendeu consciente que aquilo precisava ser empreendido. Num quarto momento, que é esse que você está atravessando agora, no aprendizado, você já está tornando isso em algo que você executa de forma inconsciente. Exato. É natural. É, cara, é muito legal. Então, você constrói um hábito, constrói um comportamento inicialmente de forma sustentável, de forma consciente. Depois você torna inconsciente. É assim na hora de você aprender a dirigir um carro, é assim na hora de você, quando você está lá nos primeiros anos, aprendendo a escovar o dente. Enfim, tudo aquilo que você faz num primeiro momento, que rompe zonas de conforto, passa por esse processo, até se tornar algo intrínseco. Algo no qual você não vai viver mais. É a tendência. E outra. A questão também dos 15 minutos, aí entra, olha o lado quântico da coisa. O quanto de qualidade você coloca nesses 15 minutos. Porque não adianta você passar três horas com os seus filhos, transformando a vida desde um porre, né? É simplesmente virando um cara chato, um cara pegajoso, né? É muito melhor você ter 15 minutos de altíssima qualidade, de total entrega, coração totalmente batendo ali naqueles 15 minutos, do que você passar um dia inteiro desconectado, apenas batendo o carimbo, atarefando. Apenas cumprindo a tarefa do encontro. Aí não tem coração. Não, não tem coração. Ou você executou. Você botou a razão na frente, ela executou, porém não houve conexão, não houve trilha aberta. Essa estrada que é pavimentada sem uma trilha ter sido aberta, ela é esfarela, não se sustenta. E aí mais um fogo de palha que a gente acumula na vida. E é legal porque assim, isso, o livro Comigo funcionou, e com você, que é o livro que você escreveu, com certeza você que está assistindo, ouvido, lido o livro, manda também seus comentários, né? Manda também seus comentários aqui, você acessa aí no toca-livros.com, manda o que mudou, qual que é o pouquinho, o que você quer, de repente você não teve coragem ainda de começar, de repente você sabe o que você precisa fazer ou você não sabe também, né? Manda para a gente, é legal também para a gente saber, né Eduardo? Legal para a gente saber o que está rolando. E de certa forma, gente, o mais bacana é assim, né? Você ter todo esse acesso a esse conteúdo através dessa voz fantástica que aqui você fala, né? Porque se eu fosse narrar esse livro, eu não teria talvez o mesmo sucesso, um produto assim de tanta qualidade como esse que foi aqui gravado pelo Christopher. Para mim mesmo, foi uma experiência muito curiosa você ter acesso a algo que você produziu, porém na narrativa de outra pessoa. É, a gente estava até brincando aqui nos bastidores dizendo que é uma experiência fora do corpo, né? É, uma loucura, né? Que foge do controle, né? Que foge do controle, você fala, caramba, eu que escrevi isso e, nossa, eu mesmo não tinha pensado na coisa dessa forma. Então, você abre uma perspectiva de observação diferente, você sai de dentro do aquário e olha o aquário de fora. Nossa, legal isso. Isso é fantástico, isso é fantástico, porque te permite ver até que ponto você consegue chegar efetivamente naquilo que é a sua proposta. você que observa de dentro o carro, você não está acompanhando a estrada como um todo, você não está vendo todo aquele sistema que você está atravessando. Você está vendo o quê? Um carro e aquilo que a janela te permite olhar. Agora, quem olha o carro de fora percebe isso, por onde ele está caminhando, né? Então, eu acho que é um pouco dessa experiência, de você terceirizar um pouco. Você ter um outro olhar do seu próprio livro, né? Distanciado, exatamente. Parabéns, cara. Foi assim, realmente, a gente conseguir, assim, se enxergar em um conteúdo narrado, né? De uma forma, assim, tão verdadeira. E aí, eu acho que entra muito isso que você falou, né? Que realmente houve uma entrega muito grande. Isso é uma coisa, realmente, que para mim, me surpreendeu muito. Você ficou curioso para ouvir um pouquinho desse livro, escrito por esse cara sensacional aqui, que é o Zugaib, você entra lá, www.tocalivros.com e procura a Revolução do Pouquinho. E aí, manda, manda, manda tudo que você tiver aí para a gente, cara. Espero que te ajude bastante aí. E eu estou feliz, me ajudou. Que bom. Valeu. Abraço. Olá, pessoal. Aqui é o Eduardo Zugaib, escritor, palestrante, autor do livro A Revolução do Pouquinho, Pequenas Atitudes Provocam Grandes Transformações. E eu convido você a ouvir essa obra narrada pelo meu amigo Christopher Araújo no site tocalivros.com. Eu espero que você goste, que você aproveite e que você tenha uma excelente revolução.